Eu vou cair na noite e vou mais adiante Vou vir o mundo pra curtir um balde punk La muleada, meu mano, bate em cabeça Tem com a vontade dos amigos a noite Eu vou cair na noite e vou mais adiante Vou vir o mundo pra curtir um balde punk La muleada, meu mano, bate em cabeça Tem uma novinha pra rua da água Ficou beba Vem pra rua da rua Vem pra rua da rua Vem pra rua Zambora uma vinha pra rua da rua Vem pra rua da rua Vem pra rua Vem pra rua Chibou Vou botar naongue Pro barombã Vou botar naongue Vou botar naongue Vou botar aquela burra toda Aqui na rua da água Vou botar aquela burra toda E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão Onde é natural brota a anifetinha E vê as partes de lança na mão Vai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão Vai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão Vai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão Onde é natural brota a anifetinha E vê as partes de lança na mão Vai, joga o bundão pro pai Bota essa mão no chão E pina o bundão no beco da igrejinha Joga essa raba é baile do serrão E manda a perreira, caralho, já falei Ah, vou falar de novo, tá bom? Sinistro na purerinha DJJL do TP Vai, segurando o pirão, é É o TP, caralho E aí E aí